Salve Curveira Surmeza! Olha o motor que ele colocou nessa caminhonete antiga, acabei de chegar aqui na Ogros Garage, tá aí ó, é uma Marta Rocha maravilhosa, a mais bonita que eu já vi na minha vida. Ficou legal? Aí sim! Não tem nem palavra não, o carro é alucinante. Ficou legal né? Suspensão firminha né? Ô Léo, valeu cada centavo botar o motor LS nesse carro cara. É outra pegada. Não, é outro motor, é outra coisa. É outra tocada. O carro é completamente diferente. É outra tocada né? Aceleração do motor é outra coisa. É rápida né motor? Responde muito rápido. Agora é levar pra vitória né? Agora é levar pra acelerar o brinquedo em casa. Eu acho que o Léo não vai deixar não cara. Deve uma cola aí, alguma coisa aí. Não, não, se você puxar a placa do carro tá no nome do Léo. Você vai deixar o cara levar a caminheta embora? Tem que tratar ele bem. Faz quinze anos, faz quinze anos que nós estamos fazendo essa caminheta. Nunca vai terminar. Deus que livre. Nunca vai terminar, porque nós não vai deixar o cara levar embora. Então por que você não quer entregar o carro pro cara? Não, é meu? Olha aí. Olha aí. Ele não pega dinheiro nenhum seu. Aí sabe o que ele fala? Não vou ficar com a moto pra mim. O bagulho ficou muito da hora. Nossa. Olha essa frente. Que ano que ela é? Cinco e sete. O ano da placa ali ó. Mil novecentos e cinquenta e sete. Famosa Marta Rocha. Faz ideia como é difícil achar um Chevette zero? Eu consegui. E por apenas dois noventa e nove ele pode ser seu. Clica agora no link da descrição do vídeo e participa. Só ganha quem participa. O sorteio será dia 1º de abril. Boa sorte a todos. Carro igual esse aqui, você não vai achar nunca mais. Que bela escolha de roda hein? Olha isso. Muito louco. Que rodas são essas? Nossa. Eu não lembro o modelo. Ficou muito legal. Ficou. Ornou pra caramba. Tipo, essa roda você pode ver que você não vê em qualquer caminhonete aí. É... O cara trouxe acho que quatro jogos de roda desse pro Brasil. Nós ficamos com um e vendeu mais três por aí. Então não tem... Que nem você vê. Tem roda que você vê em um monte de caminhonete aí né? Sim. Essa daqui não. Que aro que ela é? Vinte. É vinte e vinte. Olha que louco. US Mags. Volante único? É. Pode olhar lá. Vamos lá? Vamos lá. Quem que é o dono do carro aqui? Ele. Você me autoriza? Me autoriza a entrar no carro ali? Sim, sim. Dá licença. Nossa. Olha isso aqui. Que animal. Que legal. E ela é alta né? Ela tem uma... Tem um automático. E vamos descobrir o que que tem de motor nesse carro. Mas antes... Olha isso. Olha... A... O pneu. Será que tem pneu ou não? Dois sete cinco quarenta. Aro vinte. O que que tem de freio aqui Luquinha? Um freio original de suverado. Freio de suverado. Na frente e atrás? Sim. Legal. Atrás já é disco? Legal. Traseira também é muito louca né? Essa tampa em alto relevo é maravilhosa. As duas ponteirona ali. Essa lanterna é original? Sim. Olha só. Para-choque também? Nessa... Nesse shape? Isso. Que da hora. A traseira é bem original. Tirando as ponteiras. Tirando as ponteiras é... Originalzão. E essa madeira aqui é... Que coisa linda hein? Madeira em plenada e vernizada inteira aqui no cima. Quantas camadas de verniz tem aqui? Nessa tem... Seis. Seis camadas. Seis camadas de verniz. Parece que está esse aspecto meio molhado assim. Muito legal. E a entrega do carro não está sendo feita agora né? O dono do carro veio ver o carro aqui. Primeira vez que ele vê o carro andando. Primeira vez que ele vê o carro andando. Quanto tempo fazendo carro? Um ano e seis meses. Olha que legal. Um ano e seis meses até agora. Ele está empolgadão hein? Sim. Na fase final do carro quem que não fica? Quem que não fica? Imagina. Um ano e seis meses montando um projeto do zero. E... Detalhe. Eu não cheguei lá na frente. Que é a coisa mais legal do carro. Mas que a gente já pode ir né? Pode mostrar? Vamos né? Então vamos. Tá aí ó. O todo poderoso motor de Corvette. LS3. Que animal cara. Isso aqui é sensacional. Quando o carro estiver pronto 100% ele vai levar o dar uma volta e a gente vai ver como é que esse carro anda. Mas agora é só um detalhezinho né? Agora falta basicamente um reaperto de suspensão do carro. Dar uma conferida na verdade. Fazer um remap de motor, remap de câmbio. Usa a injeção original? Sim. Usa um módulo que a Chevrolet desenvolveu para swap. Olha só. Control Pack para LS mesmo. Que legal. Esse motor é de qual Corvette? C6. Do C6 LS3? Com o câmbio automático dele? Sim. Olha que da hora. Nossa que maneiro. Isso aqui deve ter... Para andar na estrada deve ser a melhor coisa do mundo né? Sim. É um V8 novo e confiável. Fora o câmbio overdrivezão. Nossa que da hora. É 6 marchas né meu? 6 marchas. É bem overdrive a cesta. A cesta é infinita. Sim. E olha que legal que ficou o cofre. Como que ele ficou bem limpo né? Ela tem bem mais espaço do que as F1. A F1 ela é bem menor. E o motor LS3 é menor do que o Coyote. Então ele fica mais bem disposto aqui. Mas mesmo assim ó. Radiadorzão de alumínio grosso. E o coletor de escape de inox. Todo escape de inox. Sim. inteiro. Até o final de inox. 12 e meia. Até o final. Da hora. Muito legal. Olha. Falar para você. Se eu fosse ter uma caminhonete antiga seria essa. A Marta Rocha é um divisor de águas mesmo. É um divisor de águas? Por que? Puta. Tem bastante gente que curte esse modelo mesmo. É muito. É bem mais exótico. Tipo. Boca de sapo tem mais do que ela. É muito exclusivo. É muito exclusivo. Sim. Curioso. E ela. As linhas dela né. Tudo muito bonito né. Sim. Deixou de ser tão redondo. Aham. Antes dela era a boca de sapo? Antes veio a boca de baga. A boca de. A primeira com essa carroceria começou em 55. 54 foi o único ano de produção da boca de baga. E abaixo disso a boca de sapo. Legal. E aí a Marta Rocha só saiu em 75 né. Não. 57. 57. Desculpa. Só saiu em 50. Eu tô com o ano do Fusca que eu gravei agora. Ela ficou só o ano de 57 né. 56, 57. Aí 58 e 59 se eu não me engano mudou pra Apache. Apache? É. Que ela é caçamba. Não é step side. É bump side. Sei. Não tem para lama removível. Uhum. Aí acima disso aqui no Brasil veio a Chevrolet Brasil nos anos 60. Que bom né. E o mais bacana é que visualmente tirando as rodas e a clara altura né. É tudo bem original né. Sim. Tipo o símbolo aqui não manteve. Aqui o certo seria botar o que? 5 e 700? Não. É 3 e 100 mesmo. Isso aqui não é 3 e 100. Mas é. Sim. O original é 3 e 100. Vai deixar um slipperzão. É. Sliperzão. O certo iria por 5 e 700. Mas é muito da hora. Muito da hora. Eu gosto muito dessa pegada. Original. Famoso slipper. Só que não tem como né. Você vem chegando. Ah só o ronco já. Tem válvula? Tem. Tem o cut out. Que legal. Que aí você deixa tipo na saída do coletor tem um metro depois do final do coletor. Abre o difusor ali sem abafador sem nada. Legal. Vamos mostrar pro dono do carro? Bora. Eu acho que ele não viu isso. Aquela tá no seu nome? Você quer me matar? Aquela piorou então. Porque no meu nome eu sou que nem prostituta. Soltou dinheiro. Qualquer dinheiro eu solto. Você pegou e botou na rua. Eu não boto dinheiro. Eu boto no carro. Vamo pegar agora a partidinha. E aí? Sensacional. É sensacional. É né? É difícil de descrever o que eu tô sentindo cara. É um negócio bobo. Eu imagino. Sem palavras. É. Sem palavras bicho. Valeu a pena a espera? Muito. Muito. Valeu muito. Show. O Léo sabe o que fazer. Até que você sabe o que fazer. Calma. A Ogros sabe o que fazer. É uma turma. É uma equipe né. É um conjunto de pessoas que realiza sonhos né. É. Cara. É fenomenal. Exatamente. Parabéns. Obrigado. E parabéns pra você também. Valeu. Tá aberta ó. Tá aberta ou tá fechada a válvula? Tá aberta. Tá aberta. Ela sai aqui no meio né. Faz mais uma aí. Dá pra andar assim hein. Curtiu esse vídeo Curveiros? Se inscreve no canal Curva1 e deixa o seu like. Pra você acompanhar em todos os vídeos que nós vamos gravar aqui. Tem bastante carro legal pra mostrar pra vocês. E também participem do Chevette dos sonhos. Se você quer ganhar um Chevette maravilhoso. Zero km. Super confortável. Baixo nas rodas Powertec 17 com branco do Corolla perolizado. Basta você clicar no link. Por apenas R$ 2,99 ele pode ser seu. Boa sorte a todos. E tamo junto Curveiros. Sorteio será dia 1º de abril hein. Não é mentira. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.